Mais tarde eu passo no barbeiro, lanço o corte do jaca Com o bigodinho tralha que as piranhas se amarram Lá na pista o pai é chefe, um moleque marola Lá no poste tá o meia, tá andando de PC short Se tu quer tu toma, 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 toma Senta na piroca, vem cá sua safadona Se tu quer tu toma, toma, toma Se tu quer tu toma, toma, toma Esse é o vento da ilha do Convergador Toma 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 Mais tarde eu passo no barbeiro, lanço o corte do jaca Com o bigodinho tralha que as piranhas se amarram Lá na pista o pai é chefe, um moleque marola Lá no poste tá o meia, tá andando de PC short Se tu quer tu toma, toma, toma 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 Não vou ligar pra você Se tu gravar, se tu mato, tu vai se fuder